e aqui ó aqui na frente dessa região do ouvido você vai para a articulação da ATM e aí ó bota o dedinho para frente ela vai abrir abriu e voltou e você palpou você encontrou do outro lado quero que você faça esse mesmo teste abra e volta abra e volta com esse contato eu quero que você observe literalmente as regiões posteriores e superiores posteriores e superiores do seu cônjulo da mandíbula e quando você for observar palpe aqui ó esse meu lado onde eu faço a atração para a direita no caso a minha ATM esquerda onde a atração para a direita está mais tenso ou seja ele tá com atenção nessa região não tá deixando o supraioide deslizar para o outro lado e esse oide que não desliza para o outro lado está preso e fixado com essa musculatura supraioidea e aí observe que ao palpar a ATM você vai ter o nível da ATM de aqui de um lado mais baixo do que o nível da ATM do outro lado e E aí